O maior sucesso do Brasil, né? O povo que sabe cantar, vença. Como é que é? Isso, é. Eu falei que era... É assim, cara. Ao vivo, é. É um beijado nesse copo, abraçando as garrafas. Vem quando ser eu volto, eu tô largando as traças. O beijado nesse copo, abraçando as garrafas. Pode gravar mais um pouco. Vem quando ser eu volto, eu tô largando as traças. Valdito, sentimento que nunca se acaba. Segura, meu Deus. Seu orgulho caiu quando sumiu alto. Aí, deu, né? Deu, né? E pra piorar, tá tocando moda de arrastar. O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer. Mas meu coração não entende. E no meu fechando esse bar, afogando a saudade. Não quero ser. Vai! Tô beijado nesse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco, a faca. Enquanto ser eu volto, eu tô largando as traças. Maldito, sentimento que nunca se acaba. Tô beijado nesse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco, a faca. Enquanto ser eu volto, eu tô largando as traças. Maldito, sentimento que nunca se acaba. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oi, Raíra! Meu orgulho caiu, quando sumiu a alma. Alguém caiu, aí deu muito a pena. E pra piorar, tá tocando moda de arrastar. O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer. Mas meu coração não entende, de novo eu fechando esse bar. Afogado a saudade no feroce. Tô beijado nesse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco, a faca. Enquanto ser eu volto, eu tô largando as traças. Maldito, sentimento que nunca se acaba. Tô beijado nesse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco, a faca. Enquanto ser eu volto, eu tô largando as traças. Maldito, sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida não ameniza. Tô tentando apagar, vou com o vaso lindar. Tô tentando apagar, vou com o vaso lindar. Tô tentando apagar, vou com o vaso lindar. Oh, 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 oh